Isso aí gente, a quarta parte do canal de Dona Conzinha Boa noite Nizuki Nizuki né, haste né Ah, você tava aqui na outra live né Tô botando água pra eles aqui ó Botando água pra eles beberem Mãozinho tava bebendo água suja a bichinha Bebe meu amor, bebe Olha, agora eu vou beber água limpinha agora Os dois ó Entendeu? Tava bebendo água suja os coitados Não, se eu tiver aqui vocês não bebem água suja Não, papai não deixa Não deixa mesmo Viu? Já me sujaram toda Me sujaram todinho já Papai não deixa vocês beberem água suja não Meus amor lindos do pai Gente, compartilha a página por favor Quem puder, tá bom? A live aí Quem puder compartilha aí Ó o hospital de encomendor comida lá Arrocha aí, tá bom gente? Quem puder Aqui gente ó Coloquei ração pra eles Tá vendo? Ração Pra eles comer Vou dar uma Vou sair um pouquinho aqui Pros outros sem comer Olha lá Aqueles lá Só comem quando eu sal Tá vendo? Eles tem muito medo Eu já conheci esses cachorros Tudo em já Gente, eu já conheci eles Entendeu? Aí eu tenho que sair pra eles comerem Olha lá Aquele lá ó Ele só Só comem também Quando tudo em saio Então já conheci eles Olha a festa Olha o banquete Tipo esses cachorros Eita Maravilha menina Vai lá nego Vai papai Batei você não Ei rapaz Ei Ei moça Quem você tá fazendo aí Escondido aí hein Vem Onde que vem Ó gente Mas tô um fuleiro Né seu viado Hã Acabou batendo Não vai comer mais não também Não vai comer mais Bateu Foi Bateu Eu sabia que ele ia bater nele Bateu Meu nego Foi Ô meu Deus do céu Olha com medo Com medo Ô bateu Foi Foi Ele bateu E você Foi Vem pro papai Vem Vem meu nego Vem Vai comer Vai Papai vai vigiar Não Pode ir lá Pode ir lá Vai Vai lá Ele vai vir mais não Papai não deixa mais Viu Deixa mais não Vou deixar mais não Tá Ele tava rosnando pra ele aqui Ó Come Vai come Come aí Come Tô com medo Pera aí grandão Ô meu Deus do céu Grandão espera